A polícia militar apreendeu no município de Campestre mais de 1.200 tabletes de maconha que eram transportados em dois carros. O flagrante aconteceu depois de um bloqueio policial na GO 050. Os motoristas ainda tentaram fugir, acabaram abandonando os criminosos, tentaram fugir e acabaram abandonando os veículos e trocaram tiros com os policiais. Dois homens morreram no confronto e um terceiro conseguiu fugir. Além das drogas e dos carros, a polícia também apreendeu duas pistolas. A polícia continua a procura desse foragido e eu tenho certeza que a polícia vai encontrar rapidinho que bandido aqui em Goiás não está se criando não.